Bora, bora, rapaziada. Criar um novo char aqui. O nome tá como Buggy Sman, porque... O PC do Vini é fraco, e aí isso faz com que o Dark Souls fique lento. Só que aí, pensa assim, gente. Como é que eu jogo Dark Souls com um cara que tá lento, se eu não tô lento? O jogo tenta compensar, e aí ele deixa o jogo todo bizarro, todo torto. Chegou num ponto que eu e o Vini demos o backstab no mesmo cara ao mesmo tempo. Mata o Asylum Demon no soco. Ah, duvida? Ah, agora vai ter uma cutscene e meu Discord vai travar. Ah, tem isso. Galera, a gente esqueceu de contar sobre isso. Vocês vão ver o Vini desaparecendo do Discord toda vez que for ter cutscene no jogo dele, porque simplesmente para de funcionar, velho. Por algum motivo a cutscene não travou. Deus tá do nosso lado. Eu vou pegar meu escudinho. Eu sou um noob. Foda-se. Não tu... O Oscar aqui, eu matei ele. Esse é o cara do micro-ondas. Eu acho que o micro-ondas, se tivesse a capacidade do port do Dark Souls, rodaria melhor que o PC do Vini. Mas assim, o tanto que o meu PC esquenta, daria pra usar como micro-ondas. Tá, matei o Asylum Demon já. Mentira, nem matei ainda. Agora eu matei o Asylum Demon, é isso. Tamo indo. Pô, eu acho muito impressionante que eu morria pra esse boss. A ponto de dizer, cara, nunca mais vou jogar esse jogo. Esse jogo é jogo de louco, mano. Impossível jogar. Eu morria no Asylum Demon. Vitor. Oi. Ai, calma. Tô com tesão. Tô com tesão. Desculpa. Me desviou o assunto aqui. Vou tentar, vou tentar, gurizada. Vou tentar, gurizada. Oh, shit! He's that good. De novo, rapaziada. Não, não. Tá, eu tô desacostumado a jogar com esse boss de... Melee. Parece que essa batalha fica muito chata se tu não tem... Ah, mano, o Tauro se matou, cara. Sério? Sim, cara. Nossa, eu acho que... Isso aconteceu, tipo, duas vezes na minha vida. Rapaziada, bora. É a run. Eu preciso correr aqui, pular aqui, chegar antes desse cara, antes dele travar o portão. Aí eu travo o portão na cara dele. Se fudeu, babaca. Agora a gente fica aqui perto, aqui assim. E dá ele assim, ó. Ô, filha da puta! Que levei que tu tá aí, Mr. Games. Eu morri! Eu não acredito que eu deixei isso acontecer, cara. Que ridículo! Nããããããã! De errado isso tá acontecendo com o Mr. Games. É, cara, eu tô deixando de ser games. Esse é o problema, mano. Cada vez que eu jogo Dark Souls, algo dá mais pior do que da última vez. Aí, ó. Tô em Undead Parish, te esperando pra gente perish as gárgulas. Olha esse cara aqui do meu chat, que gay. A sabedoria, a glória e a tristeza do ser humano. Pois quanto mais você sabe, mais ele sofre. Vou te falar a frase hétero, top. Se liga. É... Porra, pegar altas minas, tá ligado? Cara, eu acho que é justamente sobre isso que ele tava falando. Não ser desse jeito, tá ligado? Agora o show vai começar, hein? Tu é o Perrengames? Eu sou. Por que você tá careca, cara? Por que tu tá calvo aqui de novo? Não tô calvo não, cara. Eu tô com um cabelinho de... Tu tá, cara. Tu tá calvo, cara. Com essa sedosidade do meu cabelo, sabe que eu jamais seria calvo. Tá a porra pica do moleque. Ah, não. Tu veio deslizando. Não, agora é que começa o show. É, rapaziada. Agora eu tô conectado num cara que tá com... Cuidado, Volta. Lesbia no voyeur, meia nove. Eu tenho que cortar as cancines, Vi. Não vai foder tudo. Cortei já, cortei, cortei. Ah, tá. E eu vou cortar o rabo desse safado. E eu vou espancar a cara dele fora. Gol, vim, gol! Não! Soler, mata ele. Soler, só falta um hit. Caralho, Soler! Soler! Ó eu chegando. Caralho, cara. Tive que me esforçar, cara. Olha, não sei por que é meio desenteria. Tem qualquer coisa a ver com o assunto das pessoas. Ah, não sei por que são problemas. O que isso te impede de amar, tá ligado? Pois é, amor e cagar na calça, muito bem, pode estar linkado. Até porque sempre falam assim, ah, pô, quando tu vê a mulher da tua vida, vai sentir borboleta no estômago. Porra, e quem te diz que isso não quer dizer uma diarreia tenebrosa? Não, então. Acho que é a maior declaração pra pessoa é descargar na frente dela. É verdade, cara. Quaseada, vocês vão pro primeiro date aí com a pessoa que vocês gostam. Leva uma fralda geriátrica e caga na frente dela. Camil falou que chorava de prazer se tu fizesse isso, Vini. Vou mandar um áudio pra ela peidando agora mesmo. Eu tô me expondo demais, Vini. Dois meses de leite. Pô, eu queria cortar o rabinho dele, você vai conseguir? Toma. Não, conseguiu. Conseguiu sim, caralho. Conseguiu. Ah, foi. Tá, fica com esse daí. Aqui fica com esse aí, porra. Vai lá, vai lá, vai lá. Socorro, Vini. Vai lá, cara. Cuida dele aí. Mano, ele tá todo esquisito. Que isso, cara? Ele anda no lugar um pouco. Que isso, ele parou. Que isso, ele tá duro. Ele morreu. Eu não sei o que ele fez, cara. Pô, teu jogo tá todo cagado, cara. Deixa eu ir embora daqui. Ah! Javalis. Eu vou cometer suicídio, eu vou levar todo mundo junto comigo. Eu tô falando dos bichos aqui do jogo, gente. Eu tô falando da live, não. Twitch, isso daqui é sobre o jogo, tá? O jogo Dark Souls. É sobre esses bichos aqui, Twitch. Aí, ó. Não era sobre a live. Se vier um cachorro aqui, eu sou gay. Putz, veio dois. Ó, se liga, bate aí. O cara é muito bom e sabe todas as técnicas. Se liga nessa. Manda. Foi tudo isso? Não fui eu. Não, não. Mano, o bicho saiu todo torto aqui, Vini. Não, tá tudo errado. Essa área aqui tá horrorosa. O bicho pulou da porta todo duro, cara. Mano, eu bati no bicho, ele deslizou e morreu. Nossa, eu achei que tu tinha caído lá pra baixo, cara. Eu achei que eu caí, cara. Que bom que tu acertou, porque eu não... Eu errei, cara. Ganho. Ganho games. Cuidado. Grelho games. Toma. Os cachorros tão mortos, Vitor. Vem. Grelho games. Cuidado. Ah, mano. Esse boss todo travado e cagado, Felipe. Não, não. É tudo nosso. Ele vai tomar... Felipe, cara. Felipe Ramos. Meu Deus, é o mod do Felipe Ramos. Todo travado. Já era, já era. Caiu, cara. Foi de base. Foi de base. Todo torto, todo fudido. Bora, Felipe. Isso aqui pariu, hein? Tem um cachorro aqui que tá acabando com a minha gloriosa felicidade. Tem um cachorro aqui que tá acabando com a minha gloriosa. A galera chama, né, o bagulho aí de gloriosa. E um dia descobri uma flor que o nome é gloriosa. Eu fiquei me sentindo tão mal. Que porra, não. Flor mó bonita, o nome dela é gloriosa. Tu consegue usar essa flor aí pra fazer vitamina, mano. Só precisa bater a gloriosa. Onde é que tu quer que eu coloque? Na porta do Capra Demon. Na tua portinha da frente ou de trás? Na da de trás. Que isso? Tô tremendo? Que isso? Ai! Que isso? Tá, eu tô na... Tô naquela porta do bonfire. Porta do bonfire? Do Depth? Ah, eu queria que tu me ajudasse no Capra. Verdade, Vini. Ah, eu vou tentar matar o Capra Demon sozinho. Matei o Capra Demon. Sério? Uhum. Deve ser Mr. Bombastic. Ah, não acredito. Ele entrou no chão. Aqui eu vou! Tu desceu. Ah, eu errei. Nossa, deu bom. Tu errou. Nossa, foi por muito pouco. Mano, tu me deixa fazer 5 ratos gigantes. Eu achei que tu ia ruxar, cara. Ele ruxou pra cima de mim. Pior é que por fazer isso, ele fez a curva e quase me fudeu, o boga. Mano, ele... Hã? Pisa menos, porra. E eu não tô dando nenhum dano, tá? Tu não tem cura, é sério? Tenho... Tu não tem cura. Ele tá trancado na parede. Não quer bater nele, não? Tô batendo, cara. Pô, tu deixou ele com mó vidão. Ah! Tá, e agora? Hã? Pfff! Mas vai se fuder, cara. Fude errado. Cara, como é que tu quase morreu tomando um ataque do nada, mano? Dele parado. Vou dar dano de arco. Brovini! Mano, ele tá vindo. Mano, ele andou tirado. Ele já tava andando fazia horas, cara. Mano, ele veio dando gelado, que nem o siri, cara. Se eu me agarrasse, eu dava. Meu Deus, eu vou dar... Ai, chat! Vou ler teu chat um pouquinho aqui. Porra, tá vomitando de novo, filha da puta! Fala, acho que ele morreu, gente. Gente, ele não morreu. Pronto, morreu esse merda. Puta que pariu, 10 horas de batalha. Tô dando nada de dano. Vou demorar um pouquinho pra chegar, mas fica aí. Rapaziada, não conta pra ele que eu tô subindo tudo. Indo embora. Ah. Ele era tão mágico. What the fuck? O bicho levantou e desceu. Mano, começou a ficar bom o jogo. Ah, ele tá deslizando pra dentro da parede, Vini. Vini! Bora, bora. Vini, ele entrou na parede. Eu queria estar vendo isso, cara. Eu não posso. Que isso? O Soler entrou do nada? O Soler entrou na calma, brother. Bora, Soler. Morreu? Vini, ele tá duro, endurecido. Não, não. Ele tá com o cabeção. O quê? Ô, Vini, ele tá duro, cara. Cara. Conteste, tá ligado? Morreu? Morreu. Caramba, Vini. Eu não entendi nada, cara. Rapazado, será que eu vou conseguir fazer aquela run perfeita do Blight Town de novo, gente? Aquela run perfeita que eu fiz da última vez, que eu só caí em todos os lugares certos. Por que que tu tá fazendo esse caminho de Blight Town? Ué, tem mais? Tem. Foda-se! Que merda! Vitor, por que que tu tá fazendo esse caminho, cara? Tô na... Na Bonfas. Bonfas parece muito o nome de Boazia. Transmitindo uns... Umas doenças venérias. Nossa, eu tô dando pouco dano nela. Mas eu tô dando um bom dano. Eu tô bom dano. Olha isso! Caralho, essa arma é muito OP, né? Porra, tá difícil. Não consigo alcançar, mesmo com a pica longa. Esse é o problema da rabagrida. Às vezes uma mulher de... Um pouquinho maior, assim, fica pensando... Pô, os caras não gostam de mim porque eu sou gordinha. Não, tu tem que pensar que os caras, às vezes, não têm pinto suficiente pra ti, tá ligado? Porque tu é gostosa demais pra pouco pinto, pô. Mas tamo de primeira, né? Os caras são bons. Bateu o sumon sign aqui na parte dele. Pô, eu fui embora! Eu fiquei pensando na pessoa fazer artesanato com a bunda, tá ligado? Pô, agora tu me deixou curioso. Será que dá pra fazer vaso de fezes, mano? Tá ligado com aquele troço que fica rodopiando? Aí tu caga naquele troço e, tipo, enquanto o cocô ainda tá saindo da bunda, tu fica esperando ele girando embaixo, assim, e aí vai, tipo, meio que moldando em espiral, assim, saindo da bunda. Tu sobe em cima dele. É, exatamente. Exatamente, cara. Aí tá o Patrick Swayze atrás de ti. Enquanto tu caga. É isso que eu... Isso. O Patrick Swayze tá segurando o meu... A fezes, assim, pra deixá-la moldada na forma correta. Ghost. Ghost de cocô. Caralho, ele tá ali. Ghostinho de fezes. Ghostinho de fezes. Que merda. Ai, meu Deus. Essa mulher que tá vindo. Ai, ela me queimou. Tu não pegou a Mildred? Eu não... Ela não... Ele não. Moments. Ah, não. Lacrei. Então, a Mildred não me invadiu. E é isso mesmo. Aí eu não consegui sumonar. Cara, tu bateu nela e ela não tomou dano. Mano, já tive uma colega bem alta. O nome dela era Helena, mano. O apelido dela, tu nem acredita, mano. Helenão. Mano, ela tá muito estranha no meu mundo. Porra, por que será? Tu é jogo todo fudido. Não. Acho que é tu, cara. É tu com o teu 1 milhão de FPS aí, por segundo. FPS por segundo. Eu vou lá descer na outra tetuda das paredes. Adoro entrar isso aí da toca da cuileg. Mano, esse daí é interessante, né? Porque quando a gente tava na tua batalha, tu ficou tipo... Bah, que lag, mano. Que lag, que lag. Ah, que lag, mano. Deu tipo cuileg. Ah, que lag, mano. Tudo lagado. Que lag, que lag, mano. É... Quando eu comprei uma calça nova, eu cheguei na academia, falaram... Bah, que lag bonita. Nossa, eu tô aí vindo muito devagar, né, cara? Nossa, tu foi pro caminho todo torto. E agora? E agora? Pera aí. Eu tô fazendo o que tu tá fazendo enquanto eu tô te dando... Tá, eu tô chegando lá, cara. Ah, que isso, pô. Tô quase lá. Não, pô. Tô chegando aqui no elevador. Tô chegando no elevador, cara. Ih, foi me invadido pelo... True my... True my jorts. True my jorts. Ah, ele que vem, é. Esse cara me invadiu. Ô, cara, tem bomba aí, tá? Tu sabe? Foda-se. Mano, tu deu muito dano nele. Sou louco. Tá aqui, ó. Dei um danão nele agora. Danonão. 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 Ele não sabe que a gente tem uma carta na manga. Ele não sabe da carta que a gente tem na manga. Ai, ele... Eu possuo, ai, di... Ô, vamos chamar o Tarkus, né, por favor. Ah, mas eu não sou muito de mexicana não, mano. Caralho, brother. Eu morri queimado. É sério? Uhum. Vou fazer xixi. A evolução da conversa. Vou mijar aí no queimadu. Sai, Tarkus, filha da puta! Sai, Tarkus! Tarkus, filha da puta! Sai daí, viado! Tarkus! Tarkus! Nossa, vai tomar no olho do teu cu. Ai, não, querido que você pegou. Isso nunca pega, velho. Eu nunca nem tento... Mano, eu tô com o Tarkus paradão na porta, como sempre. Pô, a gente não conseguiu derrubar ele. Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado. Deixa eu beber. Deixa eu beber. Hoje eu vou beber pra esquecer meus problemas. Oi. Bebe de regalo. Não! Qual é, cara? Bate nele, bate nele, por favor. Ele me pegou. Ah, tá, ele não me pegou. Ai, deu bom, deu bom. Ó, eu tô com... Zero Estus. Bora, Vim. Agora dá bom. Tá lá, caiu. Ah, ele caiu, mas ele não caiu. Ah, foda-se, agora é pau. Buceta, foda-se, agora é pau. Vamos lá, rapaziada. Boa. Ali em cima, tá ligado? Na varanda. Bora, varanda. Onde tem havido quebrado, tá ligado? Aqui a gente entra na capela, assistindo. Ah, nossa, essa parte de dois, tu acha? Sim, porque daí tu vai na frente, te mata, qualquer coisa, eu fico atrás. Uhum. Mano, eu tô vendo que esteve... Mano! Hã? Tô vendo aí. Que isso, cara? Funk, man. O funk... Olha, se mata aí. O funk. Mata aí. Se mata aí, porra. Mano, tu tá deslizando o bicho por aí, cara. Eu quero que ele se mate. Vou chutar ele, hein. Porra, que chute. Opa, deu errado. O Kix. Se liga, se liga na tática. Ah, não, 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 não. Se liga, se liga. Sai daí, porra, sai! Sai, caralho! Mano... Tu estragou minha tática, porra! A tua tática era essa, né, cara? Tu fazia o bicho vir pro meu lado. Olha a tática aqui, ó. Se liga. Pô, eu ia voltar e ele ia cair pulando na curvinha, porra. Ele cai quando ele tenta pular a curva. Tem uma foice, cara. Acho que eu tenho medo. Então mata ele aí, porra. Porra, tomou dois hits na fuça logo. Olha o Perry, olha o Perry monstruoso. Não, cadê, cadê? Caralho! Olha o Perry monstruoso. Olha o Perry nitorrinco. Ué! Ué! Ele levantou depois do Perry, te olhou um pouquinho e morreu. Mano, o bicho tá voando aqui no teu... Ele tá duro. Ele endureceu e ficou preso, cara. Ele virou o Kudu Games, cara. Ah! E eu ainda tomei o hit me encostando. Tem que eu vai na frente? Fazer a viadade? Vai, 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 vai. Pô, eu tinha que ter. Eu vim por aqui e deu tudo errado. Não, não, não. Tomou a flechada? Eu tomei o pior timing do mundo, velho. Eu fui fazer a curva e ele caiu. Eu jurava que ele tava mirado em ti, porque tu tinha ido antes, mano. Agora só falta o DS2, então eu não vou platinar o DS2, cara. Nossa. Cara, que porra é essa, cara? Que azar do caralho. Que que é isso? Que que é isso, cara? Tu morreu. Agora se ele vai conseguir, gente. Vamos ver se ele vai conseguir dar-lhe a distração. É o momento, ó. Se liga. Lá vai ele. Vem. Tá traindo. Tá traindo na... Não morreu, né, Victor? Não, não, não. Cara, tu matou ele com um... Eu achei que eu ia filmar, tipo, ele caindo. Alguma coisa acontecendo aí, mas... Ah, isso aqui é ânus de habilidade. Guarda o sapo. Que legal. Ui! Pula lá! Pula lá! Mano! Eu levei o ataque que era pro Soler, mano. Nossa, eu quase levei o Kjartivini! É. Nossa, o caos que fica essa batalha de três. Caos grupal, mano. O caos que fica essa homenagem de três. Homenagem a três! Nossa, teve uma vez que o Vini caiu durante uma cutscene dessas e ficou o Ornstein e o Small parado. E eu fiquei espancando eles pra caralho. E eles ficaram duro, parado, enquanto eu espancava eles, cara. Aí eu matei um e seguiu os dois de pé, mano. É verdade. A primeira vez foi isso. Por isso que eu tô dizendo que agora tá menos pior. Cara, ele tá deslizando e duro, cara. Mano... Ele tá muito melhor. Mas o quê? Ele tá deslizando e duro, cara. Manteiga na piroca. Ó o bleed vindo, ó o bleed vindo. Cara, eu real não sei se é uma boa eu ficar aqui perto. Porque daqui a pouco ele vai pular e eu não sei, cara. Ele tá todo estranho. Ele tá duro. Aaaaaa! Caralho, ele tá andando pra trás o bicho estranho. Sim, cara. Smog. Uuuuuh! Caralho. Ele tá deslizando pelo chão. Para, quieto, caralho. Para, porra. Para, caralho. Bicho bizarro do cacete. Todo bizonho. Porra. Bora. Entrando no meu boga, tu não esquece, né? Hã? Gente, o que que tá acontecendo? O Warns tá em teleporto. 100%. Vini! Tá impossível, Vini. Confia, confia. Trabalha e confia. Bandeira do Espírito Santo. Uma das melhores. Ah, ele tá indo em ti. Ele tá indo em ti. Não, pera. Ele virou pra mim. Ele virou pra mim. Tá de boa, tá de boa. Ele tá em mim. Tá, eu vou morrer, bicho. Não morre, pô. Não morre. Tô te deixando solo com o Ornstein aí. Ah, que merda, cara. Eu tô atraindo o Smoke, cara. Pô, se tu morrer, solo. Já era, morri. Hã? Morri pro Smoke, cara. Ele tá todo bizarro. Do nada, ele sai deslizando. Chegamos, gente. De novo. Amazing chest ahead. Sim, eu me ajoelho perante aos melões. Adeus, melões. Adeus. 5 horas da manhã, galera. É isso. Deu. Deu pra nós. Uma vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...